... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu não lavo meus pães de prato na pia de roupa, que eu acho imundície. Eu vejo tanta gente pegando seus pães de prato, lavando roupa, lavando a pia de roupa. E tem gente que ainda enche de sabão em pó. Meus panos são lavados com sabão em pedra. Porque o sabão em pó fica o cheiro. E além de ficar, ainda fica o cheiro forte. E outra, passar escova. Passar escova no pano de prato é um absurdo. Nunca vi isso na minha vida. Nunca. Então, aí fica a dica, gente. Você tem que ter higiene com seus panos de prato. Entendeu? Porque é uma coisa ali que você utiliza na cozinha.